Olá, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de língua e literatura grega na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gostaria de convidá-los para um passeio musical pela Grécia Antiga, onde apresentarei para vocês trechos da poesia grega, que dá nome ao nosso curso. Aqui veremos um pouco da vida e da obra de alguns dos mais famosos poetas gregos, Homero, Safo, Simônides, Íbico e Anacreonte. Seus poemas serão apresentados de forma musical, a partir de uma recriação rítmica que respeita a cadência do texto grego. As traduções que os acompanham seguirão a mesma melodia e o mesmo ritmo. Com isso, espero que consigamos ter uma fruição mais completa desses textos, que apesar de terem se calado por mais de dois mil anos, já foram um dia cantados pelos antigos gregos em seus simpósios e em suas festividades.